Eu ouço a uma manhã De cada vez que eu tenho seus céus Ah, minha alma é meu Senhor Oh, meu Espírito é sua cruz Ah, minha alma é meu Senhor Oh, minha alma é meu Senhor Oh, minha alma é meu Senhor Quem é essa que avança com honra? Que me vê com você Essa é a minha espada Que me vê com você Oh, minha alma é meu Senhor Mas eu vou te dar E 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 eu vou te dar Amém.